Fala aí pessoal do YouTube, Oliva aqui de novo. Olá meus amigos, se você não fala português, você pode citar legendas, então fecha a captação, e você pode entender, em sua língua, no episódio anterior, o Batman tem que encontrar o esconderijo do espantário, então vamos ao encalço do mesmo. Eu vou primeiro nesse cara aqui... Não vou dizer que sou surpresa, vocês deveriam pensar melhor na segurança. Agora, carrega! Toma! Toma! Só me encerrar, árvores com reflexos mais rápidos. Toma! 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 Alguém diz que isso não fazia parte do plano. Bom, agora as coisas ficarão mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele está aqui. Vamos pular isso aqui, porque pode ter direitos autorais. No caso aqui, ele vai pegar informações com Era Venenosa sobre o paradeiro do espantalho. Pronto, no caso aqui, o Batman está encurralado e ele vai usar do Batmóvel. Canhão de 60 milímetros em operação. Suprafora de minutos ativado.